Minha convidada Juliana Sidibu Eu vivo nessa escravidão Vou lhe dizer porquê Você se libertou de mim Eu não me libertei de você Eu vivo nessa escravidão Vou lhe dizer porquê Você se libertou de mim Eu não me libertei de você Ainda o cheiro do teu corpo Me traz o apetite Do amor Sinto teu beijo toda hora Meu desejo te implora Sou uma escrava desse amor Olha no fundo dos meus olhos Será que é só eu Que sofre essa dor Me diz E você também não sente O apetite Do amor Ai, 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 ai Eu sinto a loucura desse amor Ai, 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 ai Eu sinto a loucura desse amor Eu vivo nessa escravidão Vou lhe dizer porquê Você se libertou de mim Eu não me libertei de você Eu vivo nessa escravidão Vou lhe dizer porquê Você se libertou de mim Eu não me libertei de você Ai, 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 ai Ainda o cheiro do teu corpo Me traz o apetite Do amor Sinto teu beijo toda hora Sinto teu beijo toda hora Meu desejo te implora Sou uma escrava desse amor Olha no fundo dos meus olhos Será que é só eu Que sofre essa dor Me diz E você também não sente O apetite Do amor Ai, 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 ai Eu sinto a loucura desse amor Ai, 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 ai Eu sinto a loucura desse amor Ai, 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 ai Eu sinto a loucura desse amor Ai, 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 ai Eu sinto a loucura desse amor Muito obrigada, penduca